Boa tarde pessoal aí no Brasil, boa tarde hardboard, boa tarde os inscritos aí aqui na Suíça são agora 13 horas e 56 minutos, 3 horas a mais do que no Brasil hoje é dia, deixa eu ver bem certinho para não errar, hoje é dia 9, dia 9 de fevereiro de 2016 galera, fazer esse videozinho aqui, hoje está chovendo aqui, está frio, está com 6 graus em algumas regiões menos, 4 graus não está assim frio frio, eu só queria dizer algumas coisas para vocês que, vou tomar um vinhozinho, chique né já fiz tudo que tinha que fazer hoje, foi uma correria dos infernos até agora meu cabeludo, sábado eu vou lá na França, lá na França cortar o cabelo é pertinho que dá 50 e poucos quilômetros, lá é mais em conta e já vou aproveitar ver se consigo comprar os amortecedores traseiros do Peugeotzinho para trocar e lá é bem mais barato, aqui saem uns 350 francos os dois amortecedores e a mão de obra lá eu achei por 156 o par já com a mão de obra eu só queria falar um pouco para vocês o seguinte agora às vezes quando eu tenho mais tempo eu estou barburo também né tem uns caras que se incomodam com a minha barba, com o meu cabelo sou bicho solto rapaz, presta atenção não sou modelo não então tem muita gente aí que às vezes é é legal, é legal, é legal, é legal para o pessoal perguntar mas eu quero deixar claro para muitos amigos aí, para os inscritos que eu estou há dois meses na Suíça eu cheguei praticamente aí final de novembro muito pouco tempo e eu nunca vivi Suíça eu não conheço a Suíça, não conheço os lugares então muita coisa, eu não sei ainda gente tem gente que quer saber tudo sobre as leis daqui sobre isso, sobre aquilo e é muito complicado eu estou aprendendo muito pouco então tem muitas coisas que eu ainda não sei e isso leva um bom tempo é como soltar você no meio lá do de Nova York lá e você já saber tudo como funciona tudo o Estado, como que é a lei, como que funciona como que, onde que fica isso, onde que fica aquilo gente, pelo amor de Deus não é que nem mudar de um Estado para o outro exige tempo e tem que ter paciência porque eu não sei tudo não sei, estou aprendendo estou estudando estou, faço pesquisa para informar algumas coisas às vezes a gente não informa com muita precisão eu procuro, tento assim o máximo informar algumas coisinhas dentro do do que o mais próximo possível do real e coisas assim mais light que não não são tão complicadas então é eu sei muita pouca coisa às vezes o pessoal está fazendo perguntas muito, muito profundas tipo assim como que se eu morasse aqui é 20 anos 30 anos há dois meses gente que eu cheguei pô, dá um desconto aí então eu não tenho muito assim conhecimento de muita coisa não viu eu não sei falar língua tem gente que quer que eu faça entrevista quer que eu vá conversar com as pessoas gente, pelo amor de Deus não é mudar de um Estado para o outro aqui ninguém fala português assim as pessoas não conversam em português com você você tem que falar francês você tem que ter dicção eu não sei francês eu estou aprendendo eu sei o básico ali para me sobreviver comprar um pão comprar um jornal um crédito celular comprar um lanche frases curtas palavras curtas e agora tem muitos inscritos que querem saber já um monte de coisa sobre isso sobre aquilo se pode caminhar isso se pode caminhar aquilo se pode funcionar desse jeito se caminhar então eu eu sei muito pouco me desculpa vou interagir aí dentro da medida possível por exemplo eu estava pesquisando um pouco sobre o pedágio o caminhão por exemplo ele não paga pedágio ele tem já vem um imposto na carga na mercadoria e ele não paga pedágio não tem não é que não tem pedágio né assim cancela essas coisas você compra um é um etiquetinho assim que cola no parabrisa do carro aquele é independente aí você é essa é só para temporada essa é feriado ele é anual paga 40 francos nele você cola aquilo ali para você andar nas autoestradas nas rutas nas autoestradas você precisa daquele selinho esse controle é feito é assim esporadicamente por patrulha mas não há abordagem física pessoal assim é constantemente posto de polícia essas coisas é mais é controlado eletronicamente né eles têm as câmeras eles podem filmar ver você fazendo qualquer besteira lá e abordar você mas não tem controle pessoal pelo menos é o que eu vi mais ou menos o que eu sei o caminhão é durante toda semana ele só pode rodar até as 22 horas das 22 às 5 ele não pode rodar às vezes sempre tem algum desinformado que vem de fora alguma coisa ele não sabe domingos e feriado também não pode rodar dentro das restrições previstas como tem no Brasil também algumas restrições de feriado tal tal corpus christi carnaval e tal e só pode rodar até as 22 horas então eu não sei muita coisa eu estou procurando sempre me informar algumas coisas procurar saber o que pode o que não pode a gente tem que saber primeiro mais o que não pode o que pode a gente aprende com facilidade e tem que saber mais o que não pode fazer o que não pode gerar dentro desse circuito dessa integração que a gente está aqui na Suíça agora então eu peço desculpa aí pra vocês que às vezes tem muita gente que faz perguntas muito profundas muito técnicas e eu nunca nunca ouvi nunca tinha visto falar de coisas sobre estudado sobre toda a Suíça antes de vir pra cá sabia muito pouco sabia que aqui tinha queijo chocolate relógio canivete suíça e pronto eu sabia muito pouco disso então peço perdão pra vocês aí que estão fazendo perguntas muito técnicas muito profunda sobre leis sobre isso sobre aquilo e eu vou me informar uma eu vou eu vou lá no como que é desotou parece que alguma coisa assim desotou é tipo um detrano pra saber me informar lá pra mostrar filmar pra você a documentação necessária pra fazer a carteira mudança de carteira um pessoal pergunta muito assim que der eu vou lá é aqui é muito restrito negócio de filmagem você não pode sair filmando qualquer coisa as pessoas barram muito é muito restrição sobre isso descrição o pessoal é muito discreto tem gente que não gosta de aparecer foto e nada é muito não é um carnaval não é discreto então tem que tomar muito cuidado porque a gente não pode tirar privacidade das pessoas e quanto essas coisas de leis algumas coisas tudo que eu for aprendendo e vendo de diferente eu vou passar pra vocês pra poder interagir simplesmente interagir fazer um vídeo mostrar e quem achar interessante beleza e assim vai e o que eu gosto de fazer nos vídeos é mostrar tudo que eu acho que pra mim que eu vim da roça eu sou do mato eu sou peão eu sou cabô eu vim da roça sou bruto rústico e sistemático então eu não sei tudo e tudo que eu acho bonito interessante eu gosto de mostrar pros outros eu não sou nenhum bacana não sou nenhum playboy não sou um chique não sou um um cara elegante formal sabe tem toda aquela ginga de gringo não gente eu tô aqui que nem gato sacado mas eu tô morando aqui agora minha casa é aqui na Suíça aqui a princípio é meu país eu vou ter que estudar aprender a língua aqui e saber tudo daqui primeiro a gente tem que saber o lugar onde tá pra poder depois se expandir novos horizontes peço a compreensão a paciência de todos aí toda novidade que eu achar que eu ver que eu também vim da roça vim do mato sou peão sou caboclo sou caipira e tudo que eu ver de achar bonito que eu achar que deve se mostrar pra vocês eu vou mostrar e eu não sou um personagem eu sou assim mesmo os meus amigos que conhecem sabem eu me viro em qualquer lugar do mundo porque eu sou caminhoneiro caminhoneiro você já viu se vira lá no Nordeste na Bahia no Salvador se vira Recife Pernambuco Brasília Santa Catarina Rio Grande do Sul Paraná o Acre Rondônia ele vai se integrando já fui pro Chile já fui pra Argentina já fui pra Patagônia já fui em Equique no Chile passei o deserto Atacama já godei lá Los Calacoles já fui em Tucumã já entendei porque é canto aí agora então a gente vai se integrando vai pegando cada lugar tem uma cultura tem uma forma diferente de viver e o que a vida de caminhoneiro é assim você pega e sempre tá conhecendo o que eu aconselho pra todo mundo é adquira sempre conhecimento é muito bom pra quem quer viajar quem é estradeiro quem é motoqueiro quem é aventureiro quem é mochileiro sabe que disso que o conhecimento é muito importante o meu amigo o Mário Pérez é mochileiro não tem tudo pra essas bandas aqui da Espanha pra quem quer cantar conversa com ele pra você ver o nível de conversa o cara o cara entende tudo um pouco porque porque é um cara que ele tá assistindo meu vídeo ele vê o Paulo Félix é um amigo aí que tá aí sempre com ajudando integrando aí nos vídeos gosto dele já conversei com ele em vídeo é um cara não sei absolutamente nada da vida dele mas é um cara que é é interessante é um cara que gosta de cultura gosta de aprender gosta de ensinar tá sempre ajudando eu já não sei eu falo errado escrevo errado o pessoal me corrige eu vou lá arrumo os vídeos erro a data erro o dia e tô sempre batendo um papo conversando aprendendo o tempo todo a vida a gente tá sempre aprendendo então é é aquela questão eu tô novo aqui tô cru tô nascendo agora é a mesma coisa que você chegar pra uma criancinha de dois meses de idade e perguntar pra ela qual que é uma forma de equação perguntar pra ela quantos oceanos existem no mundo perguntar pra ela é quais as leis que existem no Brasil quais as leis da constituição quais as leis de trânsito uma criança em dois meses ela não vai saber e a gente que vem pra outro país é mais ou menos assim e outra coisa ninguém te chamou aqui onde eu tô ninguém te chamou você veio porque quis então você tem que se integrar eles não eles tentar se integrar ou tentar te ajudar ou tentar moldar você tua vida você veio porque quis ou você se adapta a eles ou você vai embora ninguém te chamou aqui não então pra que isso aconteça naturalmente você tem que estudar tem que aprender e eu graças a Deus tenho uma boa cabeça vou estudando devagarinho vou pegando o jeito logo logo a gente tá afiadinha afiadinha daí começa o jogo aí eu boto pra pressão e graças a Deus não temos medo nem de estrada nem de caminhão tudo que rodar no chão aí ó nós desenvolve aí e a pretensão o projeto é futuramente aí alguns meses eu não posso dar prazo é voltar pra estrada caminhão trabalhar na Europa mas tudo tem um prazo e não é eu canto de falar não é como você mudar de uma estrada pro outro você muda de um país de uma nacionalidade onde tudo é novo tudo é diferente praticamente nada que você viveu até hoje é igual aqui o que é o princípio baixo você tem que ser educado você tem que ter princípios essas coisas agora em questão de vivência de viver de gerar a vida é tudo muito diferente então você tem que se adaptar e rápido e viver como se vive aqui e não querer viver como se vivia lá eu pouco conhecimento tenho aqui vou não vou estender muito esse vídeo pra não ficar muito chato e blá 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 já tem gente reclamando tem vídeo de carinhão calma o que que eu posso fazer não tô no momento tem muitos vídeos e aposto que esses que reclamam às vezes nunca assistiram nem metade dos meus vídeos são mais de dois mil vídeos dois mil e duzentos vídeos que tem aí é complicado né tem vídeo aí pra assistir um bom tempo e às vezes o cara assiste com dois vídeos e diz cadê os vídeos de caminhão olha aí pra trás tem bastante repassa vê tudo é uma fase e só vídeo estrada 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 vai enjoando eu falo a verdade eu viajava no Brasil lá eu tinha dica não tinha assunto porque eu falava estamos passando aqui aqui tem um rio ali tem um pinheiro aqui é uma estrada aqui é um caminhão fazia palhaçada brincadeira porque não tinha mais assunto pra conversar de tanta coisa que eu tinha feito então eu acho que essa chegada essa interação aí é tudo é novidade é bom vai pegando vai vendo tudo é interessante devagarinho a gente chega lá galera uma ótima deixa eu ver aqui porque eu tenho que olhar que se não me perco todinho uma ótima terça-feira pra todo mundo aí e que Deus dê em dobro tudo o que desejares a mim e vamos seguir em frente aí vamos seguindo vamos atrás com o retrato dos objetivos dentro dos passos dentro da lei dentro da legalidade dentro certinho tem tudo um processo é devagarinho que a gente chega lá aqui não tem jeitinho não dá pra brincar de miudinho não querer deblar o esquema não tem que ser certo então bora lá vamos correr atrás logo logo a gente tá aí o objetivo a gente tem agora é só correr atrás o objetivo o que que é montar um caminhãozão bonito aí sair cortando essas estradas da Europa aí tudinho gelo puxar madeira puxar o que for o objetivo é esse então vamos atrás dele né como assim todo mundo que tá aí desempregado tá procurando emprego caminhoneiro foca naquele objetivo e vai atrás uma hora dá certo boa terça-feira pra vocês bom almoço quem tá almoçando um abraço fui